E passageiros que embarcam no aeroporto Plínio Alarcon em Três Lagoas reclamam do alto preço cobrado pela Companhia Aérea Azul nas passagens aéreas. Viajar de avião de Três Lagoas para outros estados ou de outros municípios com destino à capital nacional da celulose não está barato, ainda mais se as passagens foram compradas em cima da hora. Dependendo do dia, do destino e do horário, a passagem pode custar mais de R$ 3 mil. Alguns passageiros têm optado por embarcar e desembarcar em Aracatuba, no estado de São Paulo, cidade que fica a 150 quilômetros de Três Lagoas, pois encontram passagens de outras companhias aéreas mais em conta do que as comercializadas pela Azul. Dependendo do destino, principalmente quando a demanda é menor, as passagens são ainda mais caras. De Três Lagoas para Brasília, nesta semana a passagem pode custar de R$ 1.639,00 a mais barata até R$ 2.439,00 a mais cara. De Três Lagoas para o Rio de Janeiro, a passagem da Azul custa R$ 3.837,00. A policial militar Rosa Maria, há 12 anos, mora no Rio de Janeiro. Ela tem familiares em Três Lagoas e Brasilândia. E veio passar o aniversário com a família, junto com as amigas. Mas diante do preço da passagem aérea, veio de carro. Então, as passagens estão muito caras. Eu sempre vinha, acho que desde 2014, desde que inaugurou o aeroporto, eu sempre vinha de avião, até porque eu tenho meu filho. Então, nós sempre vínhamos de avião. Só que esse ano, mesmo pesquisando valores, desde o ano passado, porque eu já sabia que viria nessa época do ano, extremamente inviável. O valor mais em conta que eu encontrei em determinado momento foi R$ 3.000,00 para ida e volta. Então, era inviável. Então, eu preferi vir de carro, do Rio de Janeiro até Três Lagoas, do que vir de avião. Eu gastei muito menos com manutenção, gasolina e pedágio do que se eu viesse de avião. Eu perdi tempo, porque vindo do Rio para cá são apenas cinco horas, porém, o valor inviável. Clara Messias também é policial militar. Ela veio de avião, mesmo com o valor da passagem não tão barata. Demorou um pouquinho para comprar a passagem, né? Porque pesquisa, aí aguardando baixar, baixava, aumentava. E eu consegui pagar um valor, né? Não foi barato, mas também não foi tão caro quanto outras pessoas pagaram, né? Conseguiram comprar. E aí você está contando, você volta de avião, mesmo com esse valor? Não, a minha condição era, desde o início, porque a gente está programando de vir, não só nós três aqui, como outras amigas, nós estamos programando de vir já tem um ano. Então, a gente ficou esperando, né? Passagem, baixar. E, para mim, não tem condições de eu vir de carro. Eu não aguento. Então, a minha condição era, eu vou de avião. Seja o valor que tiver, eu vou de avião. Para mim, eu ia ter que vir... A gente parcela, né? Cartão de crédito, parcela um monte de vezes, entendeu? Não, não é para ninguém achar que eu estou rica. Eu não estou, não. Não estou, não. É porque minha ansiedade não permite que eu fique 15 horas dirigindo. Não, não consigo na estrada. Assim como as amigas, Valdineia Barcelos também é policial militar e veio para o aniversário da Rosa. Ela também optou por vir de avião, mesmo com a passagem cara. Então, como a Clara falou, nós ficamos aí um ano pesquisando, tentando, vamos aguardar para ver se vai baixar, vai baixar. Não baixou, a gente teve que dar um jeito para poder não enfrentar a estrada. Nós compramos parcelado e... Passar o aniversário da amiga. Passar o aniversário da amiga junto. E agora estamos regressando para o Rio. É caro passar? Ah, caro. É caro sim. É muito caro. Está bem carinho. Atualmente, apenas uma companhia aérea opera com voos comerciais em Três Lagoas, a Azul Linhas Aéreas. A prefeitura tenta negociar com mais uma companhia para que o município tenha mais voos comerciais diariamente. Em nota, a Azul esclarece que fatores externos, como a alta do dólar e o preço do combustível, são elementos que influenciam nos valores das passagens. Mas destaca que os valores praticados na comercialização de seus bilhetes também variam de acordo com alguns fatores importantes, como trecho, sazonalidade, compra antecipada, disponibilidade de assentos, entre outros. O empresário José Denilson sempre viaja de avião e, para pagar mais barato, compra com antecedência. Se nós tirarmos a passagem com antecedência, eu acredito que está dentro do valor justo. Tirando dentro do prazo mínimo, em cima da hora, está inviável. Você sempre utiliza aqui o aeroporto? Sempre. Você viaja de avião? Sempre viajamos. Obrigada. Obrigado.